Sekai Kei Sekai Kei é um gênero de anime e mangá no qual temos um relacionamento mais de sua parte romântica entre um homem e uma mulher no qual toda a narrativa daquele mundo depende dessa relação deles literalmente O mundo em Sekai Kei está à beira de um apocalipse ou um acontecimento catastrófico onde a resolução desses problemas está no relacionamento das personagens principais O plot principal é quase sempre uma das personagens principais que tem que escolher entre seu amor ou a destruição do mundo Geralmente esse estilo foca em um garoto tímido, solitário e meio-pensativo que conhece uma garota forte e destemida que luta contra o fim do mundo Assim ambos tem que se unir contra as forças que querem destruir o mundo Menino é claro, não querendo se envolver nessa luta Você te lembra alguma coisa? Esse relacionamento é parecido com o evangelho, já que foi a obra que popularizou este gênero Assim também levando alguns a acreditar que Neogênes Evangelho foi o precursor Sekai significa mundo e Kei significa tipo Se na tradução, tipo de mundo O termo é meio controverso, tendo até uma palestra acadêmica falando sobre Onde decidiram se apropriar ao termo Sekai Kei O Sekai Kei ficou realmente conhecido entre os anos 90 e meados dos anos 2000 Onde o Japão passava por problemas financeiros, catástrofes, ou rikikomori, etc Onde acabou acarretando nesse estilo de história Onde a própria ideia de sociedade é esquecida deixando assim um palco para os personagens e seus conflitos internos E suas relações com a situação apocalíptica Sendo usada para criticar a cultura entre os jovens e adultos naquela época O assunto fica tão centrado no eu como indivíduo do mundo e não de uma sociedade Tanto que a própria escrita em japonês de Sekai Kei é em katakana Para indicar a abstração do conceito de mundo Inerente a esse tipo de narrativa que inclui o mundo interno dos personagens bem como o mundo externo Então o Sekai Kei é difuso na relação introspectiva das personagens e suas relações Certamente ele não é só isso Mas sim é usado dessas características devido a sua importância maior nos personagens Eu particularmente não vi muitos animes e mangás Sekai Kei O único que eu vi foi o Eva Então minha opinião e informação sobre o gênero Eu retirei do vídeo do Anone Que eu recomendo que vocês vejam Pois ele explica bem melhor do que eu Também é um livro do Stephanie Thomas O Sekai Kei Como narrativa especialista que comecei a ler recentemente Devido a minha procura de mais obras parecidas com o Eva O que me levou a conhecer esse gênero O livro e o vídeo do Anone Eu quis fazer esse vídeo Mas para apresentar o gênero Sekai Kei Já que ele não ficou muito famoso aqui no Brasil Então gente esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Me chamo Ryotao E até a próxima Tchau 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 Tchau